Olha, jovem preso após ser flagrado fazendo manobras perigosas de moto. Foi hoje à tarde em Formiga. Segundo a polícia militar, o rapaz de 20 anos estava empinando esta motoca aí dele, né? Andando só numa rua lá. Ele também avançou um sinal vermelho no cruzamento da Praça Ferreira Pires e fugiu do local. Mas a polícia foi atrás e ele foi abordado na avenida Tabelão Juca Almeida, no centro da cidade. Se deu mal, né? Isso aí é perto do terminal rodoviário, ó. A moto é uma XR e ela foi apreendida e encaminhada, né? E ele foi encaminhado para a delegacia. Ele tem habilitação, mas deve andar com as duas, filho. Se for para andar com uma só, manda tirar a outra, hein? Aí você anda só com a moto, só porta. Ó, gente boba, estrada véia, não acaba. Quer aparecer? Coloca uma melancia na cabeça, meu jovem.